A filha da Renata tem só 12 anos e é doente renal crônica. Na semana passada, a menina começou a passar mal e teve que ser internada. O diagnóstico? Dengue hemorrágica. A gente trouxe ela aqui, viu que as plaquetas dela tinham caído muito e foi onde ela entrou em estado delicado, né? Ficou bem, bastante delicada aqui. Já são oito dias internada na UTI do Hospital Materno Infantil. Nesse período, a menina teve que tomar uma bolsa de plaqueta a cada oito horas. Foram mais de 60 até agora. Renata teve que mobilizar a família e todo o hospital. E veio muita gente de Itaú Sul, que é onde a gente tem família lá também. Veio o pessoal daqui, o funcionário, sensibilizou com a história dela, que já conhece a gente aqui, né? E também do outro. A plaqueta é esse líquido amarelo, que está presente no nosso sangue e é responsável pela coagulação sanguínea e impedir hemorragias. Além de pacientes com dengue hemorrágica, ela é fundamental no tratamento de pacientes com câncer, hemofilia, anemia e várias outras doenças, além de acidentados. A captação de plaquetas é feita de duas formas. A primeira, na doação normal de sangue. A segunda, a doação exclusiva de plaquetas, que é feita por meio desse outro equipamento. Um processo que é um pouco mais lento que o convencional. O doador normal, ele vem e doa todos os hemocomponentes. É a chamada randômica. E nós temos também o plaqueta férise, que é um equipamento que ele liga os dois braços. De um lado ele tira o sangue, a máquina separa a plaqueta e do outro lado devolve esse sangue para o doador. A plaqueta tem outras particularidades. Ela só dura cinco dias e depois de coletada, precisa sempre estar nessa máquina, em movimento. Por isso, o hemocentro precisa de um fluxo constante de doadores, para que não falte o componente nos hospitais. No dia 24, nós deveremos trabalhar no feriado e também no dia 31, na véspera do Corpus Christi. O fato é que da parte do hemocentro, os pacientes que estão no leito do hospital, todos eles serão atendidos. E nós temos o maior prazer em atender a população, salvar vidas. Essa foi a primeira vez que a Dayana fez a doação. Ela procurou o hemocentro depois que um parente, que mora no Tocantins, precisou de sangue. Por isso, decidiu retribuir. Super rápido, tranquilo. Estava com um pouquinho de nervosismo, mas já passou. Tá bom. Fez sua parte. Fez minha parte.